Esperando entrar mais pessoas aí. Falando aí para umas pessoas que estão entrando. Oi Ana Candide, Oi Alcilene Neves, Oi Amanda, Oi Daniele, Oi Belas Cabral, Oi Fernanda Bezerra, Oi Larissa Almeida, Oi Ruti, Oi Mel, Oi Ju, Oi Drica. Isso aí, legal, bastante gente chegando aí, aqui no Face também, Oi Renata, Oi Rodrigo. Então, novamente eu estou aqui no Instagram e no Face ao mesmo tempo, estou com o notebook aqui no Face e com o Instagram aqui no celular. Hoje nós vamos falar sobre parto normal após cesárea. Pode, não pode? Como é que funciona isso aí? Então, enquanto vocês estão entrando, eu vou só dar uma ajeitada na luz aqui. E aí vocês me ajudem, como sempre, para eu saber se o áudio está bom. Então, aí é só mandar um joinha aí, falar, ó, o áudio está bom, tanto no Instagram quanto no Face, para eu saber se está dando para ouvir bem. Se não tiver, aumenta o som, dou uma ajeitada aqui. Como sempre, eu estou aqui, eu e eu mesmo, sozinho, fazendo a live aqui. Então, recursos técnicos ficam por minha conta também. Ó, lá no Instagram já falaram que está ótimo o áudio. E aqui no Face estou esperando ainda saber se está bom. Ó, Cristine falou que o som está bom também. E a luz está muito clara, que eu estou com uma luz na minha cara aqui, que... Não sei se está bom aí. Eu vou apagar a luz só para vocês verem se fica melhor, daí vocês me ajudam, tá? Ó, apaguei a luz que estava o foco ali. Como é que está melhor? Está melhor assim ou melhor do outro jeito? Pouco perfeccionista, né? E lembrando que essa live vai ficar 24 horas salva no Instagram e fica permanente, depois salva no Facebook. Ó, estava muito forte, melhorou. Então, eu vou deixar assim. Até porque eu uso uma luz do foco ginecológico que eu atendo aqui, eu coloco na minha cara aqui. Mas daí eu não consigo enxergar direito, então eu acho que assim está melhor, né? Bom, ó, estamos aí com 26 pessoas no Face, 42 no Instagram. Já dá para já começar a falar algumas coisas, mas enquanto isso eu vou dar uns recadinhos aqui. Algumas pessoas me perguntando sobre o curso que eu tenho dado online, que é o curso de planejamento do parto. E a gente já teve pessoas querendo entrar na turma, mas é uma turma fechada, que eu fechei na sexta-feira passada, a turma. Fiquei muito feliz com todos que entraram, se tiver alguém por aí. E uma adesão muito legal, bastante pessoas participando. É um curso de planejamento do parto, onde durante 10 horas de gravações, eu passo vídeos mostrando tudo sobre o parto, que é fisiológico, que não é fisiológico, quais as condutas quando acontece alguma intercorrência, falo sobre dor do parto, falo sobre cuidados com o bebê, falo sobre parto pélvico, pressão cefálica externa, falo sobre parto pós-cesária, parto com mecônio, e tudo numa ordem bem organizada, com módulos divididos e tal. E depois essa turma entra num grupo fechado, e aí todo mundo compartilha informações também, e depois me manda os seus planos de parto para eu analisar. Isso aí é um curso que... Eu não sei quando eu vou abrir outra turma agora, então por isso que eu estou perguntando. E aí a próxima turma, não tem previsão nenhuma ainda de próxima turma, porque eu tenho que dar conta dessa turma que foi agora, que é a segunda turma. Então a terceira turma eu vou esperar um tempo ainda, não sei quando eu vou abrir, e quem quiser participar depois fica de olho, porque eu abro por cinco dias só, e daí quem entrou, entrou, daí a gente fecha a turma depois de alguns meses, só que eu abro outra, e isso se eu der conta, né? Conforme eu for dando conta, porque eu mesmo que cuido do grupo, eu mesmo que respondo, eu mesmo que estou ali, então tem que ter uma logística para mim também desse curso, né? Então estou gostando bastante das duas turmas, da participação de todo mundo. Bom, seguinte, especificamente agora sobre hoje, sobre essa live, aí eu vou dar alguns comandos aqui, só para a gente conseguir organizar, como eu já estou fazendo toda segunda-feira, às 19h30, para não concorrer com a novela. Está dando muito certo, pessoas estão participando, e eu estou criando algumas regras aqui para ir organizando, e também para vocês não fazerem perguntas, e eu deixar no vácuo, porque eu não gosto de deixar no vácuo. E aí é o seguinte, eu primeiro vou fazer uma explicação sobre o tema, e o tema de hoje é parte normal pós-cesárea. Após o final dessa explicação, eu vou abrir para perguntas, aí vocês fazem perguntas. Se vocês tiverem mandado perguntas durante o que eu estiver falando, eu não consigo ler a pergunta, porque eu estou entretido aqui no que eu estou falando, e eu não vou parar no meio para responder, para não perder o fio da meada. Então, se puderem guardar as perguntas assim, que eu falo, vamos perguntar agora, aí vocês mandam as perguntas, e aí eu vou responder exclusivamente as perguntas sobre o tema de hoje. E tem dado certo, às vezes eu sei que tem pessoas que querem saber sobre algum tema específico, ou sobre outra coisa, às vezes eu até caminhei por algum outro tema, e se tem alguma coisa, isso gerou alguma dúvida, mas a intenção do tema, é a gente responder exatamente as perguntas que tem a ver com o tema de hoje. Até para ficar mais fácil das pessoas saberem a resposta daquilo, e muitas pessoas às vezes têm a mesma dúvida, e aí facilita, para depois procurar de novo na live que fica gravado. Então, lembrando que vai ficar gravado 24 horas no Instagram, e permanente depois no Facebook. Certo, então, seguinte, vamos falar então de parque normal após cesárea. Deixa eu só deixar certinho aqui no Facebook. Bom, já lembrando aí que eu acho que a pessoa que mandou pergunta no Facebook aqui que não tem a ver com o tema, desculpa, Jéssica, eu não vou responder essa pergunta agora, porque é uma pergunta de coagulação de sangue, trombofilias, é outro tipo de tema para a gente não misturar. Então, nós vamos falar hoje sobre parto normal após cesárea. Puxa vida, esse tema é um tema bem complexo, porque ele envolve muitas verdades, só que envolve muitos mitos também. Deixa eu só tomar uma aguinha. Bom, existe uma frase aí que ficou, não digo célebre, mas ficou marcada na obstetrícia porque ela passou a ser falada pelos médicos, né? Isso de algumas décadas atrás. E eu vou explicar por quê. A frase é uma vez cesárea, sempre cesárea. E aí, da onde que vem essa história? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco o Instagram que tá meio torto o negócio. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Como é que é essa questão de uma vez cesárea, sempre cesárea? Será que é isso mesmo ou não? Ou da onde que vem essa frase, né? Tem uma questão que é o seguinte, tem muitos mitos relacionados à gravidez e parto que eles são mitos populares. Então, por cultura popular surgiu aquele mito e aí o mito vai perdurando e é fácil, às vezes, derrubar esses mitos, né? O problema é quando tem mitos que eles vieram de dentro da obstetrícia, ou seja, médicos que achavam isso e que depois mudaram. Porque daí o que acontece? Esse mito, às vezes, ele perdura. Ele vai ficando, ficando, ficando e, inclusive, médicos, às vezes, que não se atualizam, continuam falando a mesma, sobre o mesmo mito, né? E aí, isso acaba dificultando, inclusive, de desmistificar, né? E, ainda por cima, tem mitos que são inventados dentro da medicina e que passam a ser uma verdade, às vezes, né? Então, vamos dividir primeiro nesses três mitos, assim, três grupos de mitos pra daí chegar onde que é essa história de uma cesárea sempre cesárea, tá? Então, por exemplo, então, vamos falar mitos populares, vamos falar mitos que médicos achavam que era verdade e depois essa verdade mudou e mitos que foram inventados por médicos e que foram ficando. Então, por exemplo, mito popular do tipo que a mulher, quando está amamentando, não pode receber visita de mulher menstruada porque seca o leite. Bom, isso não tem nenhum respaldo científico e nunca teve. Então, isso faz parte de uma cultura popular. Então, isso foi, se foi perpetuado, foi perpetuado de forma cultural. Ou mesmo, em muitas cidades do interior, eu vejo ainda que tem um mito do tipo a mulher não pode lavar o cabelo nos primeiros 40 dias depois do parto, né? Então, isso são mitos populares e aí é fácil desmistificar porque nunca teve um respaldo científico nisso. Nunca nenhum médico foi lá e falou ah, não pode mesmo lavar o cabelo 40 dias ou não pode visitar menstruada porque seca o leite. Então, isso acaba sendo mais fácil de desmistificar, né? Agora, no outro caso, por exemplo, mitos que foram inventados dentro da medicina, porém, nunca tiveram respaldo científico e vão pra frente que é o caso do cordão enrolado no pescoço que eu já falei várias vezes aqui e que não tem como a gente manter esse mito de pé porque ele é muito fácil de ser desmistificado, por exemplo, porque quando se fala que o cordão enrolado no pescoço falta oxigênio pro bebê, eles estão pensando que tá interrompendo o fluxo de ar. Só que é impossível enforcar uma pessoa que não respira pelo nariz nem pela boca já que o bebê respira pelo umbigo, né? Então, circular de cordão é fácil desmistificar porque realmente apesar de ter muitos casos que tem circular de cordão, ele não representa um problema no parto, né? Só que ele é mais difícil desmistificar do que os populares porque médicos falam isso, né? Agora vamos falar então do outro que eu falei que é o mito que era uma verdade dentro da medicina, porém, passou a ser uma mentira depois. Esse é mais difícil que é o caso de uma cesárea sempre cesárea que é o tema de hoje. Então, eu já estou dizendo antes que realmente era uma verdade dentro da medicina durante muito tempo. Então, vamos entender por que era uma verdade para daí a gente entender por que agora é uma mentira. Tá. Era uma verdade pelo seguinte, a cesárea ela foi inventada pelo ser humano com o seguinte propósito. Bebê que está dentro da barriga da mãe e que a mãe entra em trabalho de parto e depois de horas ou dias em trabalho de parto esse bebê não nasce de forma alguma ou por posicionamento então no caso por exemplo um bebê posicionado assim de atravessado que seria um bebê córmico, né? Ou um bebê muito grande por mais que ele estivesse bem posicionado só que um bebê muito grande então vamos pensar em um caso de antigamente quando nem existia cesárea o que que acontecia? Essa mulher ela entrava em trabalho de parto 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 o parto se estendia por horas ou até mesmo por dias e esse bebê não nascia não significa que a mulher não tinha dilatação até mesmo isso é um tema de uma outra live porque a dilatação ela acontece a dilatação ela é do colo do útero, né? A grande questão é a mulher não ter passagem aqui na bacia então o colo do útero ele dilata porém o bebê não desce ou por estar atravessado por exemplo ou porque ele é muito grande vamos pegar um bebê de 6,5 kg por exemplo 6 kg hoje em dia a gente não vê mais isso porque a gente descobre diabetes gestacional a gente trata não deixa chegar nesse ponto mas podia acontecer antigamente um bebê de 6 kg então o que acontece um bebê muito grande muito, muito, muito grande ou um mal posicionado a mãe entra em trabalho de parto e esse trabalho de parto vai acontecendo e ele vai estenuando o organismo materno então a mãe vai entrando em fadiga com o passar do tempo e vai estenuando o funcionamento placentário também ele vai prejudicando a placenta porque de tanta contração 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 isso passando dias tá gente vai havendo micro descolamentos placentários ou micro entupimentos placentários e a placenta vai perdendo a sua função aí o que acontece depois de dias em trabalho de parto em algum momento essa placenta ela fica insuficiente ou seja ela para de passar comida, água e oxigênio pro bebê e o que mais vai fazer falta imediatamente é oxigênio aí esse bebê vai entrar em sofrimento fetal e vai a óbito ou nesse meio tempo o que acontece é a placenta descolar de tanto trabalho de parto tô falando de 3 dias de trabalho de parto e aí o que acontecia antigamente num caso como esse com a mãe a mãe teria uma hemorragia devido ao descolamento da placenta e mesmo sem sair o bebê então morria a mãe morria o bebê junto tá ou no caso de uma insuficiência placentária que não descolou a placenta o bebê ia a óbito pois não nascia e depois de um tempo lá dentro em óbito podia haver uma infecção e a mãe morria de infecção então vamos pegar lá do ano 1500 pra trás o que que acontecia num parto que não nascesse o bebê de jeito nenhum ou a mãe morria de sangramento pelo descolamento da placenta ou a mãe morria por infecção de um bebê que não tinha nascido tá então era muito comum acontecer isso não temos números exatos sobre isso mas era muitíssimo mais comum do que hoje em dia só que aí o que acontece é que algum dia um ser humano chegou e pensou bom se esse bebê não nasce de jeito nenhum se eu cortar a barriga da mulher e tirar o bebê eu resolvo se eu cortar a barriga e tirar esse bebê será que eu resolvo e esse bebê sair vivo e depois eu consigo consertar esse corte costurando ele quem fez isso a primeira vez na história foi um camponês chamado Jacob Nuffer isso foi na Europa central e aí o que ocorreu foi que ele nem era médico ele trabalhava com animais ele fazia ele trabalhava com castração de porcas inclusive e a mulher dele estava em trabalho de parto fazia três dias e o bebê não nascia de forma alguma tinha parteiras ajudando e ele falou bom se eu cortar a barriga dela eu vou tirar o bebê e aí quem sabe sobrevive o bebê se vocês quiserem procurar no Google aí vocês procuram lá a lenda do Jacob Nuffer que diz aí sobre a primeira cesárea da história bom aí diz na lenda que esse bebê nasceu vivo inclusive e que depois ele inclusive conseguiu costurar a mulher dele suturar a mulher dele e ela sobreviver depois a esse evento na história do Jacob Nuffer diz que a mulher dele inclusive teve depois mais quatro filhos todos de parto normal bom o que importa dessa história não sabemos o que é verdade ou não mas o que importa é que algum dia um ser humano olhou para a barriga de uma mulher e pensou se eu cortar a barriga dela com o bebê lá dentro e ele precisar sair eu melhoro a vida desse bebê ele não morre e aí consequentemente a mãe dele também não morre e depois eu arrumo um jeito de consertar isso e aí desde que então pensaram nisso que foi há 500 anos atrás até hoje a cesárea ela nada mais foi do que melhorada porque a ideia sempre foi essa tirar um bebê que não nascia de jeito nenhum salvando o bebê e depois salvando a mãe e aí obviamente que ela foi muito melhorada e até pouco tempo atrás as cesáreas elas eram feitas de comprido assim na mãe aí depois que elas passaram a ser feitas na incisão transversal ou funestil que é a cesárea mais comum hoje que a gente conhece o que foi melhorando também foi que as cesáreas passaram a ser feitas com anestesia é então antes não tinha ou tinha anestesias precárias então por exemplo qual que é uma anestesia precária que era usada no século XVIII era da cloroforma a pessoa desmaiar a cloroforma fazer uma cirurgia não só cesárea qualquer cirurgia é óbvio que então a anestesia foi melhorando muito as técnicas cirúrgicas foram melhorando muito as medicações anestésicas foram melhorando muito bom mas aí então vamos pegar assim estou pegando o primeiro caso da história que foi lá no ano 1516 aí então nós vamos separar em duas partes então que foi o século XVI, XVII e XVIII depois nós vamos separar o século XIX e XX por último depois eu falo do século XXI que é o que a gente está agora então nesses três primeiros séculos havia pouquíssimas cesáreas em raros lugares se fazia quase todas as mulheres morriam após a cesárea praticamente não tinha hospitais então não tinha maternidades ainda então na verdade foram experimentais foram cesáreas experimentais aí que o ser humano foi fazendo então beleza vamos deixar de lado isso vamos falar agora dos séculos mais recentes até porque o que importa é a gente saber das cesáreas de hoje né mas pra gente chegar no hoje eu sempre gosto de pensar no antigamente né então vamos pegar lá o século XIX e XX de um lado e depois o século XXI de outro no século XIX e XX foram os dois séculos que foram surgindo as maternidades e que as maternidades foram se aprimorando na questão de receber mulheres em trabalho de parte receber gestantes de reunir lá dentro profissionais capacitados pra atender parte então médicos obstetras médicos anestesistas médicos pediatras enfermeiras obstetras hoje né quando a gente for falar de idolas nós vamos falar já do século XXI praticamente mas no século XIX e XX então tinham esses médicos e aí o que acontecia era que então as cesáreas elas eram feitas em último caso realmente ou seja por quê? porque a cesárea ela era muito pior do que é hoje em dia ela ainda é ruim ela é uma cirurgia de grande porte por melhor que tenha melhorado a técnica ainda assim ela é uma cirurgia de média ou grande porte pro corpo da mulher então imagina lá no século XVIII e XIX uma cesárea feita de comprido e aí as chances que tinham a mais de sangramento de dor e tudo mais sendo que a mulher ela a pele da mulher era grampeada com grampos de metal até tem lugares que até hoje em dia ainda se faz cesárea dessa forma e então a cesárea ela era realmente deixada como última das últimas das últimas opções quando não tinha uma outra alternativa bom aí o que acontece qual que era a regra lá do século XIX e XX quando eu tô falando século XIX e XX eu tô falando de 1801 até o ano 2000 tá nessa fase a maioria das pessoas que deve estar me assistindo inclusive nasceu no século XX né eu nasci em 1976 desculpem só um segundo eu nasci em 1976 numa cesárea já contei várias vezes aqui no dia 27 de dezembro que era pra evitar que o médico fosse chamado no reveillon né pra você ver bom mas muitas pessoas que estão me assistindo inclusive nasceu no século XX o que a gente tinha naquela época primeiro que a gente não tinha trabalhos científicos muito consistentes e muito aprimorados em relação a estatísticas a números e tudo mais então o que a gente sabia a gente sabia que cortar um útero de uma mulher ou seja abrir o útero de uma mulher aliás cadê meu útero deixa eu achar meu eu tenho um útero aqui que eu sempre gosto de mostrar pra vocês e ele tá escondido aqui peraí peraí só um pouquinho gente que eu vou ter que dar uma ajeitada aqui em umas coisas pra conseguir pegar meu útero como eu não tenho um útero no meu corpo eu tenho que ter um útero aqui de de pano pra mostrar pra vocês tá dentro das minhas caixas aqui eu não tinha separado antes tá aqui então tá aqui então esse é meu útero tá gente então se eu tenho um útero e eu faço um corte nesse útero tá aqui então eu tenho um corte no útero agora aí o que que Raul tá dando risada ela cadê meu útero então o que que acontece se eu não sabia se eu não soubesse qual era a consequência depois disso porque você faz a cesárea corta o útero e depois você vai lá e fecha tá aí o que que eles pensavam naquela época eles não tinham exatamente uma uma ideia do que aconteceria depois caso a mulher engravidasse e entrasse em trabalho de parto de novo então antes de saírem trabalhos científicos justamente medindo números entendendo ah como é que funciona espera só um pouquinho que o vídeo no instagram pausou acho que voltou agora voltou aí no instagram né gente então então o que ia acontecer eles pensavam assim o que será que vai acontecer com o útero que já foi cesariado e aí depois a mulher vai engravidar de novo então vamos engravidar esse útero aqui ó então é que eu tá difícil acho que eu tô precisando arrumar um assistente ó então pronto espera aí que ficou torto o bebê aqui dentro não é uma risada não hein gente aí pronto o bebê tá aqui dentro aí o que acontece se tem um trabalho de parto que força trabalho de parto força 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 como que funciona a cabeça do ser humano e eu tenho que tentar prevenir que uma coisa muito ruim aconteça com essa mulher que seria o que durante o trabalho de parto o útero abrir e de repente o bebê sair pra fora do útero dentro da barriga da mãe ou seja romper o útero tá aí então o que que acontece os médicos do século XIX e século XX eles tinham uma regra que era uma cesárea sempre cesárea que foi a frase que eu falei no começo da explicação dessa live porque por precaução eles pensavam vai que rompe o útero durante o trabalho de parto então por precaução já que ela teve uma cesárea a partir de agora sempre ela terá que ter uma cesárea tá beleza só que a medicina vai avançando os números vão saindo então final do século XX aí nós já vamos falar década de 80 90 começaram a sair trabalhos científicos de casos que aconteciam da mulher entrar em trabalho de parto e o bebê nascer de parto normal isso por quê? porque ou a mulher já chegava na maternidade parindo ou então e normalmente olha veja só o que acontece se eu estou falando de década de 70 80 90 eu estou falando das cesáreas feitas realmente porque precisavam e as cesáreas que realmente precisam normalmente o colo do útero ele chegou a dilatar quase tudo chega no 8 9 ou 10 centímetros e aí vai para uma cesárea porque precisou porque o bebê não desceu ou porque entrou em sofrimento durante esse momento tá e aí vai para uma cesárea aí o que acontece uma mulher que já teve 8 9 ou 10 centímetros de dilatação num próximo parto que é o segundo parto dela a chance de ela ter parte normal é muito maior porque já dilatou uma vez então às vezes os partos são até mais rápidos bem mais rápidos que o primeiro então o que começou a acontecer na década de 80 90 começaram a chegar mulheres em trabalho de parto com 8 9 10 centímetros de dilatação ou mesmo já nascendo e começaram a acontecer muitos casos de mulheres que tinham parte normal após uma cesárea e aí então os médicos dessa época começaram a pensar gente vamos medir esses números vamos tentar entender realmente o que acontece será que toda mulher que tiver uma cesárea anterior e entrar em trabalho de parto vai romper ou não já que eu vi vários casos que chegaram aqui e que não romperam útero então eles começaram a fazer números medir números disso para pensar qual que era o real risco de rotura uterina durante o trabalho de parto tá desculpem tô com o ar-condicionado ligado aqui tá seca a garganta bom aí então eles começaram a medir números quanto que rompe quanto que rompe quanto que rompe quanto que rompe aí eles começaram a ver que eram pouquíssimos casos que rompiam o útero raríssimos casos que rompiam o útero durante o trabalho de parto por quê? vamos pensar assim então vamos pensar em alguns números agora para dar para entender imagine de um lado eu tenho um grupo de mulheres 100 mulheres que tem uma cesárea anterior e que vão esperar um parto normal entrar em trabalho de parto nasceu o bebê tá tô aqui com 100 mulheres na outra mão eu tenho 100 mulheres que tem uma cesárea anterior e vão seguir a linha de uma cesárea sempre cesárea porque vai que rompe o útero tá então desse lado eu vou ter 100 desse lado eu vou ter 100 aqui mulheres que vão para trabalho de parto e parto e aqui mulheres que vão para uma cesárea diretamente para prevenir uma ruptura uterina tá bom nesse grupo aqui que é o grupo de cesáreas já eletivas agendadas ou até mesmo no começo do trabalho de parto eu tenho uma listinha de riscos que podem acontecer por exemplo sangramento por exemplo infecção por exemplo dificuldade de recuperação por exemplo depressão pós-parto dificuldade de amamentação taquipneia transitória ou desconforto respiratório do bebê assim que nasce porque não estava totalmente maduro dentre várias uma lista grande de consequências de uma cesárea tá eu tenho isso nessa mão nessas 100 mulheres nesta mão o que que eu tenho as 100 mulheres que vão para o trabalho de parto que vão entrar em trabalho de parto e alguma ou algumas talvez vão romper o útero aí o que que eu tenho que pensar bom primeiro vamos comparar o normal com a cesárea e entender os benefícios tá vai ter uma live só falando de normal e cesárea por isso que eu estou citando rapidamente esses benefícios então no parto normal melhor recuperação sangra menos infecciona menos a mulher tem a sensação de passar pelo trabalho de parto o vínculo com o bebê inicial é um pouco mais rápido portanto diminui chance de depressão pós parto a parte hormonal que eu já expliquei uma vez aqui do ciclo hormonal que culmina com a saída da prolactina e depois a amamentação mais fácil do que se for uma cesárea marcada dentre várias outras vantagens então aqui tem muitas vantagens aqui muitas desvantagens só que deste lado aqui que é a mulher que vai para uma para um parto normal pós cesárea ela tem um risco a mais que é a rotura uterina tá então eles quiseram medir esses números para ver o quanto que rompia e se romper qual risco que essa mulher vai ter então se romper o que que acontece bom vamos então pensar nos casos aqui de parto normal pós cesárea e pensar no rompimento tá então eu vou pegar aqui de novo o meu útero e o meu bebê e aí tá lá trabalho de parto trabalho de parto trabalho de parto e pode primeiro acontecer uma coisa que se chama de essência que é o que é simplesmente a cicatriz abrir sem sangrar então a cicatriz anterior ela só deu uma rasgadinha e tá tudo preso ali tá sem sangramento sem nada tá essa mulher tá correndo algum risco neste momento ainda não tá esse bebê depende se a placenta tiver por aqui pode ser que sim mas daí vai sangrar então eu tô falando dos casos sem sangramento nesse momento não tem algum risco mas muitas vezes o parto não vai evoluir não vai evoluir não vai evoluir porque o útero não vai ter pressão pra conseguir empurrar o bebê pra baixo aí vão fazer uma cesárea e aí dentro da cesárea que vão ver que o útero tava com essa deissência tá esse caso ele é um caso mais tranquilo e daí o que acontece é que esse bebê vai ser retirado todo mundo vai falar nossa, olha rompeu o útero o útero tava tão fino rompeu e tal e aí tiraram tira esse bebê e depois orienta essa mulher que na próxima o ideal é realmente não ter parto hormonal e tal bom dessa mulher que rompeu o útero aí tem casos que pode ser que haja uma ruptura então rompeu e aí o bebê pode até sair pra dentro do abdômen da mãe esse caso é grave aí o bebê começa até a desacelerar abatimento fazem uma cesárea e veem que aconteceu isso outro caso é romper o útero e no lugar que rompeu começar a sangrar 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 ou seja ter uma hemorragia essa hemorragia pode vir tanto da placenta se ela estiver aqui perto quanto do próprio útero e essa diminuição de sangue no útero pode diminuir o oxigênio pro bebê o bebê pode entrar em sofrimento pode até morrer antes de nascer tá certo aí o que mais que pode acontecer essa ruptura pode não ser tão bonitinha quanto eu tô fazendo aqui com esse zíper essa ruptura ela pode ser aleatória e o útero abrir como um figo por exemplo abrir totalmente aleatório e aí o sangramento é maior a chance de eu não conseguir consertar esse útero e ter que tirar o útero ela é grande daí a mulher perde o útero inclusive depois não dá pra engravidar de novo tá então nossa super grave tudo isso que eu tô falando né então aumenta a chance de sofrimento fetal aumenta a chance de perder o útero aumenta a chance de hemorragia então aumenta várias chances mas aí a questão é a questão é desse lado eu tenho 100 mulheres que foram pro parto normal desse lado eu tenho 100 mulheres que foram pra cesárea desse lado tem aquela lista toda de problemas de uma segunda cesárea desse lado aqui tem todos os benefícios do parto normal e esse problema que é o problema da ruptura uterina e aí qual é o número que acontece desse lado para eu ver se compensa ter um parto normal vamos supor que desse lado 100 mulheres que tivessem parto normal pós-cesárea tivesse a ruptura uterina vocês concordam que não seria uma boa tentar o parto normal porque se todas que vão tentar romper o útero então é melhor que fosse cesárea tá vamos supor que nessas 100 mulheres dessas 100 mulheres 50 tivessem ruptura uterina ainda assim era ruim porque metade das mulheres que tivessem o trabalho de parto teria ruptura uterina teria sangramento e poderia tomar transfusão ou fazer esterectomia tirar útero ainda assim seria muito ruim mas e se a gente vai diminuindo diminuindo o número de mulheres que realmente tem ruptura uterina durante o trabalho de parto a ponto de compensar ter o trabalho de parto perante os benefícios que existem no trabalho de parto e no parto normal frente ao outro grupo que tem lá 100 cesáreas e depois 100 cesáreas depois da cesárea e toda a lista de riscos e aí eu já vou deixar um suspense aqui de quanto que é esse número mas eu quero que vocês pensem primeiro que quanto menor for esse número de mulheres que tem ruptura uterina nesse grupo vocês concordam que maior é o benefício realmente da espera para o trabalho de parto enquanto vocês pensam eu só vou fazer um negócio aqui que eu vou limpar a câmera do Instagram que eu acho que está meio embaçada peraí é estava meio embaçada mesmo que agora melhorou bom então de novo fazer a pergunta de novo o que vocês estão pensando aí então de novo nesse grupo de 100 mulheres que tentaram parto normal após uma cesárea eu tenho uma lista de benefícios e o risco da ruptura uterina neste grupo aqui eu tenho 100 mulheres que tem uma cesárea interior e todas vão para a cesárea e eu tenho uma lista de riscos aqui desse lado e vocês concordam que quanto menor for o índice de ruptura uterina desse lado maior é o benefício desse lado então ali uma pessoa já até respondeu deixa eu ver quem que foi que respondeu a Jai Souza é ela respondeu um número bem próximo do real mas vamos separar nossa senhora Jufo antes pôs um número aí muito absurdo muito alto então vamos pegar esse 100 e vamos aumentar vamos aumentar para mil para ficar melhor então vamos lá mil mulheres desse lado e mil desses quanto menor o número de mulheres que tiver ruptura uterina desse lado melhor a chance ou seja aumenta a chance de ter benefícios em ter o parto normal e o número é o seguinte hoje os trabalhos mais recentes que tem isso já começou a sair desde a década de 80 e 90 mostram que parto normal após cesárea o índice de ruptura uterina isso nos partos naturais sem intervenção nenhuma é de 0,1% ou seja neste grupo aqui de mil mulheres eu tenho uma mulher que tem ruptura uterina ou seja 999 que não tem neste grupo de mil mulheres que foram para cesárea depois de uma cesárea porque a regra era cesárea sendo cesárea eu vou ter uma lista de mulheres que tem infecção outra lista que tem hemorragia outra lista que tem infecção e hemorragia outra lista que tem depressão pós-parto outra lista que tem pessoas que não conseguem amamentar outra lista que tem dificuldade de vínculo com o bebê e por aí vai então o que acontece é quando eu tenho uma comparação de um grupo de mulheres que vão para a parte normal pós-cesárea comparado a um grupo de mulheres que vão para uma cesárea pós-cesárea neste grupo aqui eu tenho um benefício muito maior realmente de tentar o parto normal e isso que eu estou falando para vocês aqui no ano 2019 a gente já sabe há mais de 20 anos porque isso aí no final do século 20 a gente já sabia então o que acontece esta frase uma cesárea sempre cesárea ela vem lá do século 20 e quem replica essa frase ainda são pessoas que foram replicando um conceito que era antigo mas lembrando que no começo da live eu falei assim tem três tipos de mito os mitos populares os mitos que eram reais na medicina e os mitos que foram inventados na medicina então esse mito ele é um pouco difícil de desmitificar porque ele era um mito real dentro da medicina aliás ele não era um mito ele era uma verdade dentro da medicina e hoje em dia passou a ser mito então essa frase ela vem sendo perpetuada então quem que costuma falar essa frase ou médicos que são muito antigos e nem são da área às vezes são de outra área e lembrar que na faculdade que ele fez lá no ano 1970 ouviu falar que cesárea sem cesárea ou pessoas que não são da medicina e que foram replicando esses conceitos ou então pessoas que não estão atualizadas e bom não vou nem entrar muito nessa questão pra não entrar em questão de julgamentos porque que se fala isso se é que vocês me entendem eu vou falar que tem pessoas que falam isso e pronto bom o que acontece é que eu quando me formei eu formei no ano 2002 eu fiz faculdade de medicina na Unesp em Botucatu e lá naquela época já estava desbancado esse mito fazia tempo então desde que eu fiz faculdade a gente sempre atendeu o parque normal após uma cesárea e tá tudo bem a gente sempre lidou de uma forma muito próxima do que era um acompanhamento de um parque normal pra quem não tinha cesárea pra quem tinha cesárea aí eu vou só fazer uma partezinha aqui que eu vi uma pessoa perguntou ali se rompe o útero quem não tem cesárea sim a ruptura existe de útero pra quem não tem cesárea mas aí o índice ele cai um para um para dez mil então cai muito mais a chance de romper o útero de quem não tem cesárea por ter alguma fragilidade no útero ou algo do tipo então a gente quase nem conta com esse caso a gente conta com o caso de realmente quem já teve uma cesárea bom então o importante é guardar esse conceito de uma cesárea porque daí eu vou falar de duas de três de quatro de cinco de cinquenta cesáreas quer dizer nunca ninguém fez cinquenta cesáreas mas a ideia é passar um conceito que vocês conseguem replicar para outros para outros números tá então só relembrando esse conceito se tiver alguém que chegou agora aqui eu resumo em rapidamente alguns segundos eu tenho um grupo de mulheres que vão para a parte normal após cesárea e um grupo de mulheres que vão para cesárea após cesárea se eu tenho 0,1% de rotura uterina aqui e nesse grupo eu tenho inúmeros benefícios de um parto normal a tentativa de parte normal ganha perante a realização de uma cesárea nesse grupo aqui para todas as mulheres porque as consequências das cesáreas são maiores tá beleza bom então esse conceito que é importante ser passado e agora a gente consegue replicar para outras cesáreas para duas para três para quatro porque daí fica fácil a questão é a seguinte então se eu aumentar neste grupo aqui uma pessoa duas cesáreas contra duas cesáreas essa aqui vai para a terceira cesárea que vai para a parte normal três e três quatro e quatro cinco e cinco seis e seis vocês entendem que conforme eu vou aumentando o número de cesáreas deste lado aqui também vai aumentando o número de riscos concorda? então vai aumentando o número de camadas cortadas se eu corto sete vezes a cesárea para a primeira cesárea quando eu corto a segunda cesárea eu corto 14 são os mesmos lugares mas eu fiz 14 vezes corte 21 e assim por diante eu corto mais vezes no mesmo lugar então aumenta a fibrose no lugar aumenta a aderência aumenta a chance daquele lugar não colar com o outro não ligar com o outro ou seja aumenta sangramento aumenta a infecção então quanto mais cesáreas eu vou fazer na mesma mulher mais eu vou aumentando também o risco desta mulher inclusive a gente fala para evitar tentar evitar ter mais do que três cesáreas logicamente pode ter uma pessoa me perguntou hoje sobre isso pode ter mais que três cesáreas? pode pode ter quatro pode ter cinco? pode mas aumenta o risco de ter problemas inclusive a atonia uterina que o útero depois não contrair mais então quanto mais cesáreas maior o risco para estas mulheres aqui do outro lado aqui se eu tenho um grupo de mulheres que tem duas que tem três que tem quatro que tem cinco que tem cem cesáreas e todas vão para trabalho de parto aí o que eu tenho que ver? o parto normal ele tem vários benefícios como eu falei perante a uma cesárea o que eu vou ter que colocar na balança é qual é o risco real de rotura uterina deste lado para pensar se compensa esse risco perante aos riscos que tem deste lado tá? então vocês concordam que se esse risco aqui de rotura uterina ele for aumentando 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 vai chegar uma hora que os riscos vão ser praticamente iguais ou seja vai ter tanto de risco é igual aqui quanto tanto de risco é igual aqui ou seja aqui eu vou ter o risco de rotura uterina de sangrar de ter que tomar transfusão de o bebê entrar em hipóxia de morrer o bebê de perder o útero a mãe de morrer a mãe ou seja quanto mais eu aumento aqui eu aumento a chance de acontecer isso e desse lado quanto mais eu aumento a cesárea eu aumento o risco de cesáreas consecutivas só que em algum momento pode ser que haja um risco igual então a partir desse ponto aqui aqui tem o porcentagem de riscos é igual aqui então e é isso que foi sendo medido com o passar dos anos e aí o que acontece é que na primeira década do século XXI agora vamos pular para o século XXI que é o que a gente está agora aqui começaram a sair trabalhos de comparação de duas cesáreas e parte normal duas cesáreas e uma terceira cesárea e aí a gente tem hoje um índice de rotura uterina para duas cesáreas porque a gente não tinha antes então o que aconteceu primeiro lá no começo a regra era uma cesárea sempre cesárea porque eu não sabia o que ia acontecer depois e a partir do momento que a gente soube o que acontece caiu esse mito e aí ficou valendo que duas cesáreas eram sempre cesáreas inclusive tem muita gente que acha isso hoje em dia e que ensina isso hoje em dia mas aí isso também já está caindo nos mitos mas esse é mais difícil ainda porque isso durava para algumas pessoas até semana passada até o mês passado na verdade até a década passada o que acontece é que o índice de rotura uterina para duas cesáreas é em torno de 0,6% ou seja no grupo de mil mulheres aqui rompe seis úteros e no grupo daqui que eu vou ter lá mil mulheres vai ter mil cesáreas que é a terceira cesárea e a lista toda de possíveis problemas da terceira cesárea bom aí já aumenta um pouco 0,6% de rotura uterina de 0,1% vai para 0,6% ou seja de uma mulher em mil vai para seis mulheres em mil então aumenta um pouco o risco então se eu tenho mais risco de rotura uterina tem risco de sangramento de infecção tem risco de transfusão tem risco do bebê entrar hipóxia tem risco da mãe perder o útero e ir até a vida bom aí o que acontece só que ainda assim neste grupo de tentativa de normal após duas cesáreas quando se compara a este grupo aqui e o índice de mortalidade ou índice de morbidade neste grupo ainda continua sendo maior ou seja tentar um parto normal após duas cesáreas ainda continua sendo mais seguro do que a terceira cesárea só que calma porque eu sei que a maioria dos médicos falam o contrário que tem duas cesáreas tem que ser sempre cesárea porém eu entendo também que esta prática ela é nova ela é recente e aí realmente precisa de bastante atualização e prática com isso mas a ideia é que todos os médicos obstetras passem a trabalhar dessa forma porque veja só em medicina a gente trabalha com estatística e a estatística de 0,1 para 0,6% na verdade ela não tem diferença significativa o que acontece que ela cai dentro do mesmo balaio ou seja quando eu estou olhando então para uma mulher que tem uma cesárea ou que tem duas cesáreas elas estão no mesmo patamar de risco portanto é como se fosse igual o caso de uma cesárea e duas cesáreas em termos de chance de rotura uterina e aí neste grupo aqui que é a mulher que vai ter cesárea após uma ou após duas cesáreas ela tem maior risco o que acontece é que os trabalhos já tem números para 3, para 4, para 5, para 6 cesáreas e aí quando a gente vai dar um salto para a terceira então a mulher tem 3 cesáreas aqui 3 cesáreas aqui mil mulheres com 3 cesáreas mil mulheres com 3 cesáreas essas mil mulheres vão para a parte normal essas mil mulheres vão para a cesárea os riscos aqui tem aquela lista toda que eu já falei só que aqui o índice ele já pode subir para mais ou menos 2,6 2,5% que são 25 mulheres a cada mil aí o que acontece esse risco ele já aumenta ele já é mais considerável e aí o que acontece é o seguinte apesar de neste grupo aqui o número de intercorrência ser maior então por exemplo eu tenho lá o número de mulheres que tem infecção o número de mulheres que tem sangramento o número de mulheres que tem dificuldade de recuperação o número de mulheres que tem depressão pós-parto não consegue amamentar o número das intercorrências é maior neste grupo aqui porém neste grupo aqui apesar do número de vezes ser menor são 25 casos em mil a gravidade dessas intercorrências pode ser maior que são aquelas que eu já falei como sangramento como necessidade de transfusão hemorragia hipóxia do bebê mulher perdeu útero e perdeu a vida então a partir de três cesáreas o que acontece é que começa a igualar os riscos de um lado e do outro então vale a pena ser conversado isso com o médico vale a pena ser conversado riscos e benefícios e pensar será que é melhor entrar em trabalho de parto e aí durante o parto fazer uma cesárea será que é menos riscado ou será que vamos tentar no normal ou ainda individualizar cada caso que é uma das coisas mais importantes dentro da assistência ao parto que é bom como que foram as duas cesáreas será que nas duas teve uma boa dilatação ou seja um terceiro parto pode ser melhor mais rápido mais fácil até será que dá para tentar ou não a grande questão é individualização de cada caso sentar com obstetra e tentar entender cada caso mas voltando num dos assuntos que eu sempre falo para ter parto normal três pessoas tem que querer parto normal uma pessoa é a mãe outra pessoa é o bebê ou seja mostrar condições boas para o parto normal e a outra é quem está atendendo quem está decidindo junto seja um médico uma médica uma equipe quem for porque se a mãe quer parte normal e ela sabe que é melhor e os benefícios do normal se o bebê mostra condições para o normal e a equipe concorda com isso vai até o fim nasce parte normal qualquer um dos três que mudar de opinião por exemplo se o bebê mudar de opinião entre aspas o que seria o bebê mudar de opinião seria o bebê não ter passagem suficiente ou não ter oxigênio suficiente está super bem indicado na cesárea se a mulher mudar de opinião e isso vale pensando já numa coisa programada que ela estava racionalmente pensando em ter uma cesárea entender o risco dos benefícios ou seja ela escolheu uma cesárea antes não em trabalho de parto porque nessa hora a pessoa não está em condições boas de realmente escolher e ela sei lá dois meses antes do parto ela define que era uma cesárea agendada entender risco dos benefícios ela procura inclusive uma equipe que já faça cesárea e beleza está tudo certo nesse sentido apesar de dar dó do bebê de fazer isso porque o bebê não nasce no tempo dele mas a mulher escolheu bom então se o bebê quer cesárea vira cesárea se a mãe quer cesárea vira cesárea e se o médico que atende quer cesárea vira cesárea a maioria das vezes porque ele vai dar um diagnóstico ou porque é real daí o real é o do bebê ou porque ele está com um certo receio muitas vezes é receio não é por maldade e algumas vezes pode até ser por algum outro motivo que eu não quero entrar nessa questão e aí vai ser cesárea então num caso como esse que eu estava dizendo uma cesárea duas cesáreas três cesáreas e assim por diante para que seja a parte normal precisa que tenha as três coisas juntas que seria o bebê querer a mãe querer e a equipe querer então isso tudo que eu estou falando para vocês é o seguinte para ter parte normal após uma cesárea a imensa maioria dos obstétricos os brasileiros já atendem parte normal após cesárea então porque isso já faz pelo menos três décadas que já está na literatura agora para a parte normal após duas cesáreas realmente tem que ter especificamente algum médico que já esteja atualizado e que acredite nisso e que banque isso que entenda que realmente os riscos são iguais para uma e para duas cesáreas de três cesáreas para cima o que acontece é que realmente os riscos eles são passam a ser iguais dos dois lados então três, quatro, cinco, seis cesáreas do mesmo jeito que tem risco da terceira, da quarta, da quinta da sexta cesárea tem risco do parto normal após a terceira, quarta, quinta e sexta cesárea e esses riscos eles vão correndo muito paralelo sendo que do lado de cá que eu coloquei o parto normal após cesárea os riscos em número são menores porém em consequência podem ser maiores então o que acontece é o ideal é que um trabalho de parto pós cesárea seja de uma, de duas de três, de quatro de cinco quantas forem que ele seja hospitalar por quê? aí a gente pode até entrar numa certa polêmica porque eu vejo muitos partos domiciliares após cesárea que acontece o seguinte quando a gente está num parto domiciliar por exemplo quando uma mulher está em trabalho de parto domiciliar e a equipe atendendo os problemas que podem acontecer num parto domiciliar quando não tem cesárea anterior estou falando de um caso básico primeiro filho que está tudo bem para virar uma cesárea ou seja do tudo bem para tudo mal vai acontecendo sinais porque se eu tenho dois grandes motivos cesárea que uma é falta de passagem a outra é falta de oxigênio a falta de passagem ela vai aos pouquinhos mostrando que tem falta de passagem não é de repente um parto que vai sendo demorado 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 arrastado e o que vai faltar oxigênio vai dando sinais antes o coração vai mudando o tipo de batimento isso porque parto em casa não se usa ostocina então a ostocina que pode fazer com que tudo bem fique tudo mal rápido agora sem ostocina não o tudo mal vai demorando para mostrar sinais então quando é um parto domiciliar há um tempo de transferência seguro para isso agora na rotura uterina que é a que acontece de repente pode virar uma emergência por mais que seja 0,1% dos casos de uma cesárea 0,6% de duas cesáreas o ideal é que seja um parto hospitalar porque se romper realmente a segurança dessa mulher é maior intra hospitalar porque ela está já ela já está admitida no hospital já tem o número dela lá a internação a equipe já está pronta ali se precisar de anestesia se precisar fazer cesárea é muito mais rápido e é uma transferência de um parto domiciliar para o hospital aumenta os riscos então não é errado ter parto urbano em casa após cesárea mas não é recomendado eu não costumo recomendar eu acho importante que quem tiver tem que ter sempre essa conversa com a equipe porque realmente tem um pouco de risco aumentado de ter em casa após cesárea mas pensando então num parto hospitalar e colocando aí na balança uma cesárea duas cesáreas três cesáreas quatro cesáreas e assim por diante uma e duas cesáreas o risco é maior para o lado da cesárea é melhor para a parte normal a partir de três cesáreas esse risco vai meio que empatando em termos de não de números lembrando que tem mais intercorrências aqui menos aqui só que as daqui são mais graves graves então esse aqui é o entendimento de parte normal para a cesárea e aí só voltando no começo para fechar e abrir perguntas para vocês uma cesárea sempre cesárea não esse é um mito que já caiu faz décadas e não deve ser replicado duas cesáreas sempre cesárea não depende porque depende de quem estiver atendendo depende se realmente já estiver atualizado nesse tipo de atendimento mas a recomendação caso tiver algum obstetra ouvindo quiser vir falar comigo depois eu acho que é importante todos os obstetras estarem abertos a isso a começar a atender parte normal após duas cesáreas porque as recomendações mundiais já mostram que o caso de uma cesárea e duas cesáreas está dentro de três cesáreas para cima eu acho que vale realmente ter pessoas que especificamente trabalhem com humanização do parto que tenham realmente uma visão geral e ampla de todos os benefícios realmente do parte normal que estejam à mão com todas as medidas de segurança possíveis para uma cesárea de emergência se precisar então eu normalmente recomendo via de regra três cesáreas para cima cesárea porque não sei quem é a pessoa que vai estar ali atendendo porém quem tiver uma equipe realmente que tenha prática com isso que possa ir para uma tentativa de parto normal após três, quatro, cinco cesáreas bom este é o tema de hoje parto normal após cesárea espero ter falado quase tudo aliás quase tudo porque eu não quero ter falado tudo que eu quero que vocês tenham dúvidas então como eu falei no começo volto a repetir eu ia falar um tempão aqui e depois eu ia abrir para perguntas e a live está rolando aqui um monte de gente falando e tal e eu não vou voltar lá em cima para ver as perguntas então quem tiver perguntas manda agora e todas relacionadas apenas à parte normal pós cesárea para a gente organizar aqui a coisa e a coisa sair do jeito certo para que todo mundo que tenha as mesmas dúvidas que eu responda e depois a gente encerra a live tem duração de uma hora estou com 52 minutos então temos 8 minutos para responder a Jay perguntou uma coisa quais os sinais de ruptura boa pergunta calma aí gente aguenta aí peraí se não vai rolar muita pergunta aqui eu não vou conseguir ver peraí 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 estou falando estou precisando de uma assistente aqui para anotar as perguntas calma aí ai meu Deus está vindo muita pergunta primeiro eu vou responder da Jay que ela perguntou quais os sinais de ruptura então os sinais de ruptura eles são muito mais clínicos do que clínicos eu digo subjetivos de mudanças no corpo do que necessariamente sangramento obviamente com um baita sangramento vaginal pode ser um sinal de ruptura agora outros sinais por exemplo são se qualquer pessoa que tem uma hemorragia interna por exemplo independente está grávida ou não está grávida essa pessoa cai muito a pressão o pulso começa a ficar muito acelerado porque o coração começa a bater mais rápido para compensar isso então uma mulher que está lá no final do parque trabalho de parque começa a querer desmaiar a gente vai ver a pressão dela está 7 por 3 a pressão o pulso dela está super acelerado possivelmente rompeu esse útero ou sangramento via vaginal que é mais fácil existe uma coisa que é importantíssima ser falada aqui importantíssima que é um negócio que eu vejo que gera muita confusão principalmente dentro dentro do hospital das pessoas que trabalham no parque então um negócio que vocês vão ler que chama anel de bundle escreve bundle escreve b-a-n-d-l anel de bundle que é um cara que descreveu lá um sinal na barriga da mãe deixa eu ver se eu consigo mostrar que seria mais ou menos um vinco que fica assim na barriga da mãe perto do umbigo aqui na hora final do parque o que acontece é que esse anel de bundle ele realmente pode ser um sinal prévio de uma rotura uterina mas calma ele isoladamente tipo tem um vinco lá embaixo e a mulher passando bem pressão boa pulso bom não tem sangramento não tem nada dificilmente isso será rotura uterina por quê? porque esse mesmo tipo de anel de bundle ele é um sinal parecido com uma mulher que tem a diástase diástase é quando o músculo abdominal fica mais aberto assim e aí ela forma algumas até tem um pouco de hérnia umbilical quando essa mulher deita no final do parto também fica um anel ali e muita gente confunde achando que isso aí é anel de bundle e fala opa vai romper o útero temos que fazer cesárea eu já vi até fotos circulando na internet mostrando olha anel de bundle ainda bem que eu fiz cesárea salvei esse bebê nasceu ótimo sem nenhum pingo de sangue então não era rotura uterina estava quase rompendo e salvou o grande problema é que o anel de bundle é tão raro de ser visto que quase ninguém vê quando vê esse sinal aí da diástase da hérnia fica achando que é anel de bundle e faz cesárea sem precisar então é um sinal aí que pode ser associado o tal do anel de bundle então vamos lá para outra pergunta eu vou agora aqui no face deixa eu ver aqui o Rodrigo fez uma boa pergunta aqui sobre o intervalo de tempo entre a cesárea anterior e o parto normal existe algum estudo? sim os estudos mais antigos falavam entre 24 meses de nascimento hoje nós já estamos com estudos mais recentes que falam de 18 meses então uma mulher que teve uma cesárea normalmente eu recomendo engravidar 9 meses depois contando mais os 9 meses da gravidez vai dar 18 meses então 18 meses é um tempo mais seguro ah mas não pode de jeito nenhum ter um parto normal um ano e dois meses depois de uma cesárea poder pode mas o risco é maior tem que ter mais vigilância da equipe então o recomendado é 18 meses agora aqui vindo para o Instagram eu estou com as perguntas paradas onde eu estou lendo então desculpe se eu não estiver vendo o que estão falando lá embaixo ó a Tiara perguntou tive uma cesárea faz dois anos posso ter um normal agora? sim se você assistiu toda a live aí você vê que eu falei exatamente sobre isso sim pode mas depende de ter uma equipe que já esteja atualizada nesse assunto Evelyn estou em busca do meu VBAC quem não sabe VBAC o que que é o nome chique de falar parto normal após cesárea eu prefiro PNAC parto normal após cesárea mas o VBAC é as coisas que a gente tem mania de pegar a palavra em inglês e falar vaginal birth after cesárea mas beleza parto normal após cesárea é mais fácil até né VBAC deixa eu ver tem uma dúvida existe alguma posição para o parto que é menos propícia para uma laceração então Evelyn laceração não entra muito na questão porque a chance de rotura uterina não tem a ver com laceração então independente de ter VBAC ou não com uma, duas, três, quatro cesáreas isso não aumenta a chance de ter laceração e aí a posição do parto que eu sempre falo qual é a melhor posição do parto é a posição que a mulher escolher no final do parto essa é a melhor posição sempre ó a Mami Baby suplementos está perguntando estimocele versus parto normal o que é estimocele estimocele é o seguinte se a gente tem um útero voltar aqui pegar meu útero eu vou tirar o bebê daqui de dentro para dar para entender então vamos supor que um bebê já nasceu foi feito a cesárea fechou a cesárea fechou a cesárea vou virar do avesso esse útero para vocês entenderem então estou virando do avesso o que acontece aqui embaixo onde foi feita a cesárea pode ficar mais frágil o tecido e pode ficar a região da cesárea em si ela pode ser mais fina e aí o que acontece é estimo é o que? estimo é essa região do útero aqui celi é cela é uma bolsinha aí quando a mulher engravida de novo o que acontece é que a bolsa força essa região aqui e aí essa região que ela é mais fina quando a gente olha no ultrassom fica uma bolsinha de líquido ali ou seja mostra que o útero é mais fino aí acontece o seguinte tem uma pergunta que ainda ninguém fez pode ser que esteja aí mais para frente se vale a pena medir o útero antes para saber se a espessura está fina ou não e a resposta é antes eles achavam que sim os trabalhos novos mostram que não porque não adianta a gente medir vou dar um exemplo se eu medir uma chapa de aço fininha e medir um isopor dessa grossura a grossura do negócio vai me dizer o que quebra mais ou não não mas se a densidade do tecido e a gente não mede densidade pelo ultrassom então pode até ser medido mas não dá para ter certeza se realmente vai acontecer o melhor é realmente o trabalho de parte e se tiver sinais durante o trabalho de parto de rotura uterina fazer a cesárea o que mais deixa eu ver aqui vai cair a câmera aqui já já eu falo que é uma hora porque no instagram fica uma hora só já respondi ali tem pessoas que estão respondendo a mesma pergunta então já vou até pular só vou comentar que tem coisas que não tem a ver mas eu não aguento Fernanda Pérez está falando eu tive meu primeiro parque normal estou gestante quero fazer uma cesárea só para fazer laqueadura Fernanda por favor se você tiver tempo de conversar ainda com as pessoas que te atendem veja se você possivelmente não faça isso por favor porque o bebê ele não precisa nascer de cesárea por causa disso a maturidade pulmonar dele é importantíssima que nasce de parque normal e um pequeno segredo que eu vou contar que a laqueadura do parque normal é muito mais fácil e mais segura e mais rápida de ser feita de uma cesárea então não precisa fazer cesárea por causa disso bom a Priscila perguntou sobre indução após parte normal vou fazer o seguinte como tem algumas perguntas ainda eu vou aqui no Instagram falta 16 segundos vai fechar eu vou fechar e entrar imediatamente depois no Face vai continuar rolando então quem está no Instagram aí 5 segundos eu vou encerrar e voltar na sequência tá gente então só um segundinho aí vocês vão ter que me mandar peraí calma aí que eu tô voltando ali no Instagram só mais um pouquinho tô voltando enquanto isso deixa eu ler aqui no no então tô guardando aqui essa pergunta da Priscila sobre indução após para VBA C1 e a Laura tá perguntando se após 3 cesáreas pode ser usada analgesia e ostocina ou alguma outra intervenção então peraí que eu tô esperando a turma voltar do Instagram e aí pessoas do Instagram querido como eu tive que sair e voltar apaga tudo que tava escrito antes então eu não consigo saber né então se tiver alguma pergunta que eu não respondi ainda se vocês quiserem mandar por favor copia e cola e me manda que eu tô esperando eu tenho duas perguntas do Facebook para responder uma é indução após para cesárea e a outra é se após 3 cesáreas pode ser usado analgesia e ostocina bom pergunta de ostocina é muito boa porque realmente aumenta os riscos de fazer uso de ostocina com quem tem cesárea anterior então aquele risco que eu falei lá de 0,1% que tem para uma cesárea anterior ele pode aumentar até 1% então ele pode ficar 10 vezes maior quando a gente utiliza ostocina mesmo com uma cesárea anterior então por isso que a utilização de ostocina tem que ser muito bem pensada muito bem decidida tem que ter uma indicação muito boa para usar ostocina e sempre que usar ostocina em bomba de infusão isso aqui é uma das coisas mais importantes para controlar a dose e não passar do ponto agora o que acontece é que com 2, 3, 4, 5 ou 6 cesáreas não tem estudos com ostocina ainda muito numerosos para a gente dizer isso então normalmente a gente recomenda não usar ostocina após 2, 3, 4 cesáreas para evitar uma ruptura uterina que a gente não sabe pode ser que a gente esteja falando isso hoje depois que sair números vão mostrar que existe uma segurança mas a gente não sabe então não tem recomendação para o uso de ostocina no caso de analgesia o ideal é assim o ideal sempre é sem analgesia seja no primeiro, segundo, terceiro, quarto quanto for porque a analgesia ela tem o benefício de tirar a dor só que ela tem o malefício de aumentar o índice de intervenções portanto aumenta a chance de cesárea inclusive então o ideal é tentar usar só métodos não farmacológicos para isso que servem inclusive a inclusão das doulas no parto que são as pessoas que vão usar métodos não farmacológicos de alívio de dor assim como vários materiais água quente banheira chuveiro um monte de coisa não farmacológica aí se não der certo e for para analgesia se não tiver outra solução é melhor o parto com analgesia do que a cesárea óbvio só que aí a gente perde um pouco o parâmetro quando a gente faz analgesia em quem tem duas três ou quatro cesáreas anteriores porque a gente perde o parâmetro de dor e às vezes pode ser que a pessoa passou mal e caiu a pressão porque tomou anestesia e não porque rompeu o útero aí eu faço uma cesárea achando que tinha rompido o útero e não tinha rompido então não é que é contraindicado a analgesia mas o ideal é tentar evitar tá e aí tá faltando responder aqui é dá cadê peraí peraí tinha duas perguntas aqui para eu responder do Facebook quanto ao uso do misoprocitol isso que era uma pergunta aqui de indução para quem tem cesárea então é o seguinte quando a gente vai precisar induzir um parto seja porque chegou em 42 semanas ou porque ficou hipertensa e o teto normalmente é 39 ou ficou diabético e o teto é 40 ou rompeu bolsa fora de trabalho de parto não tá entrando em trabalho de parto a gente propõe indução do parto que é muito melhor do que para uma cesárea e aí o que acontece quando não tem cesárea anterior a gente tem vários recursos como por exemplo acupuntura homeopatia óleos chás massagem no colo passar balão no colo óleo de prímula no colo tem um monte de coisa que dá para fazer só que aí tem dois métodos hospitalares que um é o uso do misoprocitol e o outro da ocitocina o misoprocitol é prostaglandina quem assistiu a aula sobre hormônios de parto sabe que é o primeiro hormônio que a gente usa e depois vai para a ocitocina a questão é que quando tem uma cesárea anterior não tem trabalhos ainda liberando o uso de misoprocitol para uma cesárea anterior o que tem são alguns trabalhos que já foram feitos mostrando um índice maior de ruptura com o uso do misoprocitol e tem um ou outro saindo trabalho com menos números ainda talvez mostrando uma segurança para o uso do misoprocitol após cesárea porém não tem nada ainda definido na literatura então via de regra a gente não usa misoprocitol para uma cesárea anterior aí a gente só pula essa etapa a gente pode usar todos os outros artifícios pula a etapa do misoprocitol e vai para a etapa da ocitocina que inclusive pode ser usada de forma seriada para quem não consegue quem não conhece que é por exemplo a pessoa ficar internada três dias a gente faz uma dose pequena de ocitocina durante oito horas tira a pessoa dorme descansa no outro dia coloca mais oito horas dorme descansa nisso prepara o colo do útero e depois no terceiro dia vai com a dose plena até não ser de parto normal então são três dias de indução só que muita gente me pergunta ah por que não foi feito tal porque é o parto que dá mais trabalho de todos esse para a equipe então tem que ter equipes realmente comprometidas e que queiram realmente parte normal seja uma equipe do SUS de plantão uma equipe de convênio de plantão uma equipe particular qualquer que seja desde que seja equipes que estejam realmente comprometidas com esse trabalho todo de esperar a parte normal induzir bastante tempo e por aí vai quando precisa agora eu vou voltar aqui para o Instagram deixa eu ver como é que está aqui cicatrizes uterinas de cesáreas anteriores atrapalham na dilatação não necessariamente a cicatriz ela pode mudar um pouco o jeito que a contração reflete no colo do útero mas não mostra muito significado em relação ao final que é índice de parte normal depois parte normal as chances são muito próximas mesmo de quem comparando quem estava no primeiro filho ou seja primeiro parte normal com quem vai estar num parte normal após uma cesárea que vai ser o primeiro filho de parte normal os índices eles podem ser muito próximos então a cicatriz da cesárea não aumenta tanto a dificuldade de dilatação não o que mais deixa eu ver aqui só avisar umas pessoas do Instagram que estão me mandando solicitação para participar do vídeo ao vivo isso aí é quando a gente faz live compartilhada e a pessoa entra junto para falar comigo aqui por isso que eu não estou aceitando tá gente daí essa live de hoje ela é só comigo mesmo vou ter outras lives que eu tenho uns convidados já prontos aí para vir falar eu já vou contar quem são e que tipo de conversa que nós vamos ter a Helena está perguntando se eu já peguei casos de ruptura uterina sim resposta sim já tive alguns casos que eu já acompanhei desde casos por exemplo de transferência de parto domiciliar que eu estava no hospital esperando e tinha rompido um útero até como um caso de eu estar acompanhando um pré-natal e a mulher passar mal e estar com sinais de ruptura uterina sair correndo para o hospital e fazer uma cesárea assim como eu já tive casos de estar em trabalho de parto o parto não evoluir eu abri a cesárea e encontrar o útero rompido lá dentro sem repercussão ou seja seria uma decência só sem sangramento então sim já tive alguns casos que eu já vi então não é lenda que existe não a Jussara está perguntando quero saber sobre o tempo de acudir essa mãe com essa ruptura então o tempo o mais rápido possível por isso que é recomendado que seja o parto hospitalar que daí está dentro de um tempo de segurança a Indy eu não sei falar o nome inteiro dela acho que a Indy está perguntando esse mito de sempre cesárea foi criado devido às incisões verticais feitas antigamente por duas questões primeiro porque eles não tinham números para saber então por via de regra era recomendado não fazer e realmente mas as incisões verticais de antigamente elas eram na pele elas não eram no útero o útero sempre foi feito de forma transversal como de rotina então não era tanto essa questão era mais a parte externa na pele que ficava mas então o mito realmente ele era mais porque não sabiam os números eu estou pulando algumas perguntas aqui que não tem a ver com parte normal após cesárea tá gente me desculpe pode fazer indução por acupuntura sim quando não há dilatação a maioria dos médicos levam para cesárea o que fazer nesses casos isso eu já até falei quando eu estava falando no começo de indicação de cesárea que não existe não ter dilatação não ter dilatação é alguém que foi para cesárea antes da dilatação pelo menos até 8 centímetros toda mulher dilata depois disso pode ser que não pode ser que precise de uma cesárea mas na verdade não ter dilatação é porque a pessoa não entrou em trabalho de parto ainda internou bem antes da hora após uma cesariana a dilatação para um parto normal é mais lento ao Silene que está perguntando depende-se na verdade o comportamento dessa dilatação vai ser a mesma para uma pessoa que está na primeira gestação que nunca dilatou o colo do útero só que se foi uma cesárea com uma mulher que teve quase dilatação total o segundo parto dela após essa cesárea vai ser muito mais rápido quase funciona como se fosse um parto normal após outro parto normal deu para entender ou seja cesárea sem dilatação o próximo filho é um parto mais difícil porque funciona igual o primeiro parto parto normal após uma cesárea que teve muita dilatação esse parto vai mais fácil e mais rápido Desirê está perguntando tentei um VBA 3C e não dilatei após 30 horas de bolsa rota e uso do balão o que pode ter acontecido essa pergunta ela é muito falta muitos dados para eu conseguir te responder mas talvez pensando genericamente faltou ostocina faltou prostaglandina e ostocina não estou dizendo a ser colocada porque não teria liberação para colocar nem prostaglandina nem ostocina exógena artificial mas faltou prostaglandina e ostocina de funcionamento no organismo mesmo agora o porquê a gente consegue elucubrar muito mais não conseguiria te falar tão rapidamente aqui a Carminha perguntando como se induz VBA C com bolsa rota e colo impérvio daí tem essa lista toda de coisas que eu falei que podem ser feitas com cultura homeopatia óleo de rícina óleo de prímula chás massagem no colo do útero com óleo de prímula pode passar um balão para ajudar a dilatar o colo pode internar fazer a ostocina seriada que são 3 dias de ostocina então tem bastante coisa que dá para fazer sim Jussara você me perguntou a porcentagem essa eu já respondi lá atrás que foi justamente o tema dessa live quanto tempo deve ficar o hospital aliás o domicílio e distância do hospital nesse caso de VBA C o ideal é que seja intra hospitalar então que não seja domiciliar isso eu já tinha respondido antes então o ideal é que o parto seja hospitalar tem uma pergunta aqui que bom eu vou responder aqui porque a resposta é não é rápida pedra na vesícula desenvolvida na gestação impede parto hormonal não tem nada a ver uma coisa com a outra nada absolutamente não existe nenhuma relação de pedra na vesícula com o tipo de parto existe uma relação entre mioma e ruptura Carol está perguntando sim existe desde que esse mioma tenha sido retirado então se foi miomectomia ou seja cortou o útero e tirou vários miomas sim tem chance de ruptura se apenas o mioma está lá desde sempre ou surgiu e não foi feito nenhum corte não muda nada a chance de ruptura bom vamos ver mais se tem mais alguém aqui é uma fisio Fabiana está dizendo que tem várias técnicas não farmacológicas na fisioterapia também concordo e inclusive as fisios estão chegando cada vez com mais força trabalhando tanto no pré-natal quanto no parto também acho muito interessante justamente ela veio falar agora não vejo o senhor falar da atuação do fisioterapeuta vou te explicar por que Fabiana que eu quase não falo porque eu trabalho há muitos anos com fisioterapeuta no pré-natal e como a gente vai aprendendo dia após dia a gente vai aprendendo coisas novas a humanização se é que existe um livro grande de humanização que contém tudo ninguém chegou nem na metade ainda todos nós estamos aprendendo e eu descobri a semana passada no CiaParto que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto que existe fisioterapeuta que vai no parto que ajuda na hora do parto eu não sabia que existia e felizmente uma das fisioterapeuta me contou e eu descobri porque das equipes todas que eu conheço aqui em São Paulo que eu saiba ninguém trabalha com fisioterapeuta na hora do parto mas eu achei interessantíssima participação da fisioterapeuta na hora do parto mas eu de fato não conhecia esse trabalho bom sobre herpes desculpa não vou responder não faz parte desta live de novo eu peço para que vocês mandem perguntas relacionadas ao tema porque eu fico depois muito angustiado de não responder todo mundo então deixa eu ver aqui se tem mais alguém alguma pergunta que eu não quero deixar para trás cesárea dificulta uma próxima gravidez uma amiga já perdeu dois filhos após o primeiro cesárea pode ser que sim dependendo de como foi a cesárea se ficou alguma consequência no útero a cesárea aumenta a sineque entre o útero sineque é quando fica uma parede grudada com a outra então pode ser sim a cesárea pode dificultar uma próxima gravidez sim a gestante precisa a mama como é mama e baby a gestante precisa ficar deitada no trabalho de parto após cesárea não na verdade tem que normal tudo normal como se fosse primeiro filho como se já tivesse o fato de ela ter cesárea não muda que tipo de posição que ela tem que ficar a Tati Rodrigues está perguntando sobre o tempo eu já tinha falado que é 18 meses de tempo de intervalo entre uma e outra com segurança o que mais eu estou pulando de novo perguntas que não são dessa live aqui gestante teve anel de bundle na primeira gestação qual porcentagem na segunda a Luciana está perguntando então primeiro que assim Luciana eu vejo que tem muitos casos que achavam que era anel de bundle e não era porque confundiram com a diástase e a hernia umbilical que eu já falei então agora se a pessoa realmente teve um anel de bundle porque realmente estava numa iminência de rotura essa pessoa tem uma chance de ter rotura de novo sim porque significa que é um útero que é um pouco mais frágil mas eu truco não sei se alguém joga truco aqui de vez em quando eu jogo eu jogo truco nessa hora será que foi mesmo anel de bundle porque realmente não é e não é por maldade tá gente estou falando que o médico errou que ele foi maldoso estou dizendo que confunde o anel de bundle ele é um tipo de sinal que eu sinceramente em 18 anos de obstetrícia nunca vi nenhum e olha que eu trabalho bastante com obstetrícia mas eu já vi muitos sinais que parecia anel de bundle que eu também achava que aquilo era anel de bundle e não era era só o vinco que forma aqui embaixo pela diástase abdominal a Gabriela está falando cheguei agora estou boiando então eu estou falando sobre parte normal após cesárea esse é o tema de hoje aliás hoje como eu não estou fazendo em casa estou fazendo aqui no consultório eu sempre deixo escrito aqui atrás qual é o tema começar a fazer uma plaquinha para escrever aqui também desculpa não tinha falado de qualquer forma vai estar gravada essa live no facebook vai estar salvo e aqui no instagram vai ficar 24 horas salvo bom deixa eu ver aqui se tem mais bom estou na última pergunta aqui do instagram boa noite como a gestante e a dola sensibilizar a equipe a continuar a indução e tentar o parque normal principalmente no SUS que tem mais abuso de poder complexo né bom depende tem muitos lugares do SUS que existe uma ótima atualização principalmente nas universidades que tem SUS e que atende pessoas em lugares que são mais com atualização mais difícil o que eu acho que ajuda a prevenir um pouco a pessoa tem uma cesárea ah eu quero ter o parque normal legal é interessante ir na maternidade antes para conhecer a maternidade saber como funciona saber quais são as condutas dizer olha quando eu vier ter meu parto aqui se precisar induzir como vai ser porque surpresas no dia do parto e brigas no dia do parto não resolve muito a coisa então para isso que eu chamo atenção ao plano de parto que eu sempre falo que é importante fazer seja ele escrito seja ele falado mas é importante conversar com as pessoas que vão atender o parto para que no dia não descubra ah não chegou aqui com 40 semanas rompiu a bolsa não aqui não induz parto aqui é cesárea ué então vamos tentar ver isso antes quem sabe até uma alternativa de ter em outro lugar o parto se não tiver outra alternativa só tem naquele lugar eu vejo que quanto mais demanda se leva para aquele hospital antes do parto mais eles conversam sobre esse tipo de demanda por exemplo tem um hospital que foi feito isso numa cidade aqui e todas as donas da cidade falaram vamos todas as mulheres levar plano de parto todas, todas, todas chegou uma hora que 50 mulheres já tinham levado plano de parto o diretor do hospital falou não, peraí vamos conversar para ver o que é essa história de plano de parto vamos fazer uma reunião com todo mundo ver o que elas estão querendo então água mole em pedra dura tanto bate até que fura eu acho eu penso assim boa ideia que ela me deu faz um comentário com o tema da live e fixa preciso saber como é que faz isso vou tentar descobrir depois agora já está acabando fica para a próxima então deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui no facebook alguma que dá para eu responder olha o Daniel Contes meu amigo um abração para você também o que mais bom, é isso gente acho que respondi todo mundo pelo menos eu estou vendo que tem algumas perguntas mais repetidas aqui ah tá o Rodrigo perguntou quais seriam as contraindicações para um parto normal após cesárea é uma ruptura eu teria na anterior sim só essa não vejo outra outra contraindicação para um parto normal após cesárea não sei essa gente muito obrigado ah me manda aí a foto tá bom pode me mandar ah vocês estão querendo me mandar uma ajuda né pode me mandar no direct aí me ensina como é que faz esse negócio de fixar mas eu vou tentar descobrir aqui eu gosto de fuçar na coisa aqui eu estou cada vez aprendendo mais mexendo nessas coisas mas se vocês me ensinarem é bom sim obrigado gente obrigado pela presença de todos de todas um beijo para todo mundo até segunda que vem lembrando que segunda que vem eu não defini o tema ainda eu estou com essas lives vão durar um ano um ano de programa programa assista a live com o Braulio Jorzella toda segunda-feira às 19h30 e aí então um ano são 52 semanas são 52 temas eu estou com todos os temas ali elencados mas quando as pessoas me perguntam e aí me fala tal coisa me fala tal coisa me fala tal coisa eu passo na frente esse tema e venho falar sobre esse tema especificamente eu estou pensando aqui estou pensando aqui não, não estou pensando não vou contar qual que é o tema da live da semana que vem não porque eu quero ver o que vocês vão falar obrigado viu gente pela presença de vocês nos vemos então na segunda-feira que vem de novo nesse mesmo bate horário nesse mesmo bate canal é isso aí um beijo para todo mundo ah, eu vou salvar sim a live não, dos destaques não dá Milena a live só dá para salvar 24 horas aqui mas eu salvo no Facebook daí fica permanente lá no Facebook ó, faz enquete do tema ah, boa ideia também né uma boa posso lançar lá no stories né legal por isso que é bom ao vivo né que daí a gente vai conversando vai se entendendo aí achando como tirar um senso comum aqui para afinal sair melhor para todo mundo então tá bom gente obrigado beijo para todo mundo estou desligando obrigado 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 obrigado